Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vlog ao Super, o programa vai aqui no canal todos os dias às 6 horas da tarde. Hoje é dia de falar de pão de queijo, na verdade de coração de pão de queijo, eu já explico pra vocês. Bom, pra quem não é inscrito no canal e não quiser perder nem esse aqui, nem os próximos passos da pão de queijo, e ainda não for inscrito, velho, por favor, se inscreve aqui embaixo e desce no like, velho, porque hoje a gente tá recebendo eles. Olha quem tá aí, ó. Jairinho e Jairão, velho. E aí, Jairão? Beleza, mano, é bom? E aí, galera, só. Ué, tá fazendo alguma coisa aí? É turbo isso aí? Fala, Jairão. Esse é o Jairão, galera. Tá tudo bem aí? Tudo bem, Jairão? Como é que você tá? O carro tá desalinhado, caramba. Ah, entendi. A partir de vocês jogaram óleo aí, não conseguem. Pois é, mesmo problema que a gente teve aqui também, cara, esses dias. Foi até eu também, mesma coisa. Eu tava patinando, patinando. E, cara, não importa se tá seco, se tá molhado, é essa frente aqui. Ele não consegue arrastar e empurrar o carro. Eu acho que é muito óleo. Deixa eu tirar essa moto daqui, pera aí. Galera, temos aqui o motor da Pão de Queijo, tá? O 2.016 Vavos, motor de GTI. Certo? Motor que aquele cara de cabelo branco ali foi acertar com a CF lá no dinamômetro. Pra quem quiser ver esse vídeo, depois clica aqui. Vocês vão ver o acerto desse motor lá na CF Performance, tá? Veio uma potência abaixo do que a gente tava esperando. Só que, eu dei uma pesquisada, tá? Eu dei uma pesquisada. Esse motor vem mais ou menos isso mesmo, cara. De roda. O que veio ali naquela medição. Original. Original. Então, esse já não tá tão original, certo? Sim. A gente tem um pouquinho de taxa. Então, a gente começou... O que a gente fez, Jairinho? Mais fácil explicar. Então, agora fizemos duas alterações. A primeira que a gente acha que... Eu acho que pode estar roubando muita potência também. É a parte do motor que tava todo lacrado. Ele não tinha nenhum tipo de respiro. Hum... Não tinha respiro? Nenhum. Nenhum. Nem tampa de válvula, nem cabeçote, nem bloco, nem nada. E pra onde ia a pressão? Pra... Não ia. Não ia? Não ia. Então, por exemplo, quando tava explodindo pra apertar o pistão pra baixo, tinha uma contrapressão dentro do cárter ali, empurrando pra cima. Exatamente. É um detalhe besta, mas assim, a gente acabou passando despercebido aqui, lá, todo mundo... Sim, é uma coisa tão simples. Sim. Eu acho que ninguém parou. Ninguém parou. Olha. Prestar atenção. É, então fizemos um respiro aqui no... colocamos um AN na... onde originalmente seria a bomba de combustível mecânica. Tá. Né? Era só uma tampinha, a gente colocou um AN. E a segunda coisa que eu acho que a gente poderia tentar ganhar um pouco mais de potência, como a gente mudou muito o... parte de cilindrada e taxa do motor, seria justamente no ponto do comando de válvula. Então, o que que a gente fez? Colocamos uma polia com regulagem. Beleza. Temos aqui agora uma polia da... Expert. Expert. Pô, bonita, hein? Linda aqui. Bonita. Olha, correia gates, coisa... Isso aí. Fina, hein? Então, a gente fez toda essa modificação, porque antes, como que tava? Até então, como era pra ser tudo, assim, bem original, a gente acabou pegando uma polia de AP, quando na primeira vez, torneando ela pra dar todo o sincronismo aqui e funcionou. Porém, não é o melhor de tecnologia que a gente poderia ter, digamos assim. Então, a gente não poderia ter comprado uma polia de AP regulado, porque a gente trabalhou muito na parte de trás de usinagem da polia original, pra fazê-la dar certinho aqui o alinhamento de correia. Então, uma de alumínio não daria pra fazer isso. Então, o que que a gente fez? Fizemos diversas modificações aqui na frente pra usar a polia de 16 válvulas. Ah, pra usar a polia... Começa o quê? Isso, então agora nós temos uma polia de 16 válvulas, se vocês olharem, até o dente é mais fino que um dente de AP, a correia original tá aqui, eu já vou pegar pra vocês. Então, ela é até mais larga, você vê que é uma polia bem mais larga. Tá. Então, temos polia de 16 válvulas, tensionador de 16 válvulas, comando auxiliar, polia do comando auxiliar de 16 válvulas, isso é até uma coisa legal, porque ele é menor, entendeu? Então, vai girar mais, teoricamente, é pra ter uma pressão de óleo ainda melhor no motor, porque a bomba de óleo vai trabalhar mais. Legal. Polia do virabrequim... Pode ser isso também, talvez, uma dica do que tava rolando do tuxo não carregar? Eu acredito que vocês chegaram a medir pressão de óleo, né? Sim, tava ok. Não, nada, não era baixo, era verdade, é verdade. Tá, mas e aí? É, mas assim, a intensão, provavelmente agora vai ajudar um pouco. Tá bom. Né? E do virabrequim também estamos com 16 válvulas. Então, do virabrequim também. Isso. E tem esse espaçador aqui atrás, né? Isso, a gente teve que fabricar esse espaçador pelo seguinte, como a parte de baixo do motor ainda é um bloco baixo, 8 válvulas, então era muito mais fácil a gente jogar a polia original, como a do 16 é mais larga, ela joga a polia original pra fora. Aí não dá o alinhamento da correia de acessórios. Nossa, que trampo, velho. Então, o que é mais fácil? Fazer um, jogar ela pra dentro de volta ou jogar todos os acessórios pra trás. Nossa, e aí? Então, a gente acabou optando por trocar. Isso aqui é uma polia dumper de Audi A3, 1.8 turbo. Sério? Sério. Que ele pegou do acervo dele. Que eu peguei do meu acervo. Então, agora você tá só com nove polias, então, agora no seu acervo, velho. Então, agora ela bate alinhamento perfeito. Ele tem todos os motivos que o carro dele não ficava perfeito, mas era de cima da 4. Caraca, que trampo. Galera, vocês se ligaram nisso? Eles fabricaram. Eles fabricaram o negócio. Não, é que você não pulança na correia. Essa correia dentada aqui foi uma julgação demais. Caraca, por quê? É quase que... Você já assiste nossos vídeos? Sim. O Jairinho sempre de terça-feira, ele sempre tem uma tabelinha lá de um monte de coisa. As planilhas. As planilhas. Ele precisou fazer uma planilha de correia dentada ali a pera. Caraca, não é fucinho, é mentira. Tem todas agora, todas. Porque a treta é o seguinte, o GTI original que usa esse cabeçote é bloco alto. Sim. Correia de 151 dentes, certo? E essa? Essa daqui, como é bloco baixo, eu tenho como pensar do espaço que está faltando ali. Eu tive que achar alguma coisa que bate. Caraca. O mais próximo que a gente achou é essa que está aqui, 148 dentes. Só que ela ainda fica larga. Aí a gente adaptou um rolamento de apoio aqui, ó. Mentira. Vocês fizeram isso aqui também? Sim, esse rolamento de apoio não existe. Que louco, mano. E essa correia dentada, ela é de Audi A3 Sportback ou Passat FSI, que é aqueles Passat Audi 2008, que é tipo um E888, mas ainda usa o bloco quando é A113 com correia dentada. Chama a NASA aí. Chama a NASA e vai visitar lá a retificar projeto, hein, velho? Não, e o problema é pra descobrir isso. É pegar o catálogo de um monte de fabricante de correia dentada e olhando uma por uma. Ah, essa é 148. Ah, essa é 150. Ah, essa é... Nossa, sério mesmo? Sério? Caraca. E aí, será que a gente consegue resgatar uns pôneis aí, velho? A ideia é essa, né? A ideia é essa. Além de você ter uma correia mais larga, que dá mais segurança. E agora você vê que, mano, que nem essa correia de cabeçote, mano, abraça quase ela inteira na correia. Na... Com a correia. Então, assim, além de ter uma segurança maior, a gente agora consegue mexer um pouquinho. E a gente vai descobrir a hora que a gente ligar também, né? Agora tá no ponto original. É? Tá no ponto original. Ah, sim, porque tinha um outro negócio da corrente aqui, né, que era uma esquisita. Não, a corrente estava perfeita. Estava no ponto exato. Porém, como foi colocado no ponto, acho que não veio pra nós. Nós não colocamos ele no ponto lá. Aí veio pra vocês... Colocamos no ponto lá, só que no ponto original... Então, o erro foi saído lá de dentro da retífica. Não, não tem... Porque aqui a gente colocou no ponto, não era vilha. Porém, quando você puxava o ponto da polia, ele dava três dentes fora. Nossa. Então, eu acho que a gente vai resgatar um pouco de potência aqui. Vai. Não se preocupem, porque vai entrar outra coisa. Rapaz, eu acho que você tá falando coisa... Ah, três dentes fora. Não, não, três dentes fora tinha topelado válvula. Tinha três dentes fora, filho. Já tem o vídeo. É? E... Mas não se preocupem, senhores. Então, botamos aí. Ah, né? Maravilha. Já falei com o Robinho. Fica lá baixo, que senão o grisalho fica... Isso. Mas vamos embora. É isso. Então, beleza. O que a gente vai fazer agora com esse motor? Primeiro, nós vamos desocupar o cavalete de motor. O que que é isso, cara? Isso aqui é o que sobrou do Goxulé. Aliás, Goxulé, cara. Depois é outro vídeo, mas tudo bem. Eu vou mostrar pra vocês o que tem do Goxulé ali. Bastante coisa nova. Olha, cara. Isso foi no... É, nunca consegui fazer isso. No motor do Monocel. É na arrancada, velho. Você lembra aquele dia que a gente veio aqui e a gente quase estrofogos que a gente conseguiu ficar sem absolutamente nenhum motor? Vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados. Agora, olha quantos motores tem pra gente. Sem sacanagem. Tem esse, esse do Goxulé, o da Blazer. O que mais? Esses dois estão aqui agora. Esses dois estão aqui agora. Temos Blazer, Goxulé, Goxulé, o motor novo do Goxulé. Saiu o meu Uno. O teu Uno tá pronto. Tá pronto. Tem que tomar vergonha na cara de buscar. Não é que eu chamei o coletor. Eu tô tentando ir atrás de um comando. Não acha, velho. Eu vou ter que pegar o comando original mesmo. Desencana. Aí temos S3 que tá esperando chegar a peça do cabeçote. Velho, não. Nem consigo. A gente vai começar a chorar aqui. Vai deixar quieto. E o velho também. E o velho. Nossa, velho. Tem uns 10 motores aí. E o Podrito. E o Podrito. Puta vida. Velho, fecha o S aí, velho. Já dava vários dígitos aí, hein. Caceta, velho. Mas vamos embora. Vamos lá um pouquinho. Estou pegando o buraco ali. E as costinhas, velho. Peraí, peraí. Aí. Vamos ao volante, ao volante. Puxa a mão, parça. Segura. Segura. E aí? O que que eu faço aqui? Nada? Continua filmando. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. É, aqui era bom pra você segurar o pé aqui, assim. Eu vou pôr o pé aqui. Não, se ele pôr o pé aqui é pra trás. Apoia o pé aqui. Apoia o pé aqui. Vai levantar. Aqui, ó. Aí, tá segurado. Vai. Vai. Aí, foi. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vamos lá, ele levanta, já. Aí. Beleza? Até o pininho lá, já. O pininho tá aqui. Peraí, peraí, solta, solta. Não, soltei, soltei. Peraí, peraí, peraí. Não, já, ele vai ter que parar assim pra você, né? Tanto faz, pode ser de lado. Não, pode ser de lado também, não dá nada, não. Aí. É assim mesmo. Não, vai, eu vou, você prender aqui, já. Ó, aperta aí, já, vai. Eu prendi o dedo ali. Aí. Tá bom? Pronto. Já era. Tá aí, ó. Presente pra você. Agora o Claudião chegou. Agora o Claudião chegou. Aqui dá pra você ver como a correia ficou, tipo, bem... Olha que louco isso aqui, cara. Ô, parabéns, isso aqui foi muito legal, hein? Muito legal, velho. Cara, isso aqui, vou te falar que a Volkswagen fez isso. Fez um ninho de rato da Preul, hein? Velho, eu vou te falar uma coisa, velho. Olha isso. Isso daí deve consumir uns 5 cavalos, velho. Sem sacanagem. Só um tanto de volta, mano. Velho, me lembra aquela quanto do Rodolfo, velho. Lembra? Era assim também? Que tinha de acessório e correia naquele negócio que roubava a potência? Não, mas de certa forma ainda é melhor que a Passat, por exemplo. Porque a Passat é igual o meu carro. A Passat é a correia dentada. Aí tem a correia de acessório que pega a direção hidráulica e mais uns negocinhos. Aí tem uma correia só pra bomba d'água e mais uma só pra o órgão de sol. É, não, é surreal. É tipo umas 4 ou 5 correias dentadas. O Claudinho já viu isso, a gente tá montando ela ali, aliás. Bom, beleza. Aqui a gente tem que fazer mais alguma coisa? O Jairinho vai pôr no ponto agora. Porque tudo isso que você tá vendo está montado e não está montado. Está montado pra não perdermos nada, pra não esquecermos de nada. Porém, como tudo era de AP, aqui atrás vai uma pecinha também que tá aqui, ó. É, tá aqui no resto. Aqui, ó. Tá vendo essa pecinha aqui, ó? Ah. Essa pecinha aqui é de AP, a espessura dela. E isso aqui, pra gente montar com tudo da Audi, ele fica... Caramba, velho. É, velho, eu nunca vi, também nunca vi. Pra gente montar com isso aqui não dá lá, porque isso aqui é grosso aqui, ó. E a cabeça do parafuso pega na polinha. Então a gente tem que fazer um assalto aqui agora, onde tá aquele motor lá? O motor da Passato Sucata. Tá ali. Tá ali no chão. Vamos lá, vamos lá, que eu mostro pra você o que nós vamos roubar agora. Vamos roubar o motor da... A gente vai ter que colocar aqui e aí fazer toda a montagem. Nada dessa montagem não é possível sem esse motor, né? Exatamente. Sério? Nossa, o que nós assaltamos de peça desse motor que eu vou montar lá? Cara, a melhor coisa que a gente fez foi comprar um carro doador mesmo, velho. Cadê? Ó, inclusive aquele rolamento de apoio que a gente adaptou, originalmente ele é esse aqui, ó. Ah, foi chato. É de Audi Turbo, tá vendo? Pode crer. Aí aqui, ó, essa peça, você tá vendo como ela é bem mais fina que aquela da outra, você trouxe a outra? É, bem mais fina mesmo. Olha aqui, ó. É a mesma peça, só que olha como ela é bem mais fina, ó. Sim, sim. E aí a gente vai montar com essa pecinha e aí tudo vai ficar... Exato. Aí vai ficar assim, ó. Agora eu entendi. Agora todas as peças se encaixam. Muito bem. Muito bem. Então, beleza. Vamos nessa. Vamos fazer isso. Então, nós podíamos fazer duas missões aqui agora. O Jairinho faz essa missão e eu faço a outra. Então, nós faz... Eu e ele faz uma missão e você gravar tudo, ou depois nós faz a outra missão e gravar tudo. Vamos ver qual a missão a gente vai fazer. E aí, Jairão, tá do seu agrado? É, cara, tá bom, hein? Tá bom? Tá bom. É, o bom não é excelente, tá ligado, né, Jairão? Agora eu preciso achar o retentor, que eu perdi ele. Para as 7h34 da noite, tá bom, vai. Eu perdi o retentor, cadê ele? Cadê o retentor que você limpou? Ih, caramba. Olha a idade, cara. A idade é triste, né, cara? Caraca. Perdeu mesmo, Jair? É, você não tá com o retentor mesmo. Você vai ver isso aí? Ah, vamos aqui. Estava aonde? Aqui em cima. Ali, esse fio. Pô, beleza, retentorzinho, entrando aqui. Vamos ver se até o final do vídeo o Felipe lembra onde está a chave da moto dele, velho. E aí, colinha é onde? Colinha é um fiozinho, porque nós estamos sem o Warren de novo também, né? Não, mas essa cola é boa para enfiar no dedo, viu? Para a gente vai tirar o ato da unha. Então, nós vamos passar só um fiozinho aqui, assim, de nada. Peguei muita cola, na verdade, tá? Eu tenho um puninho aí para a cola, filhote. Tem um saco de pano ali, ó. Atrás da blazer. Vou tirar um excesso dele aqui já. Que nojo. Que nojo. Essa cola é gostosa de tirar de baixo da unha, né? É, tem um tipo trônica ali atrás. Tem. Nossa, é verdade. Quer pra você? Não? Só não pode oferecer para o Marcelo. É. Ele vai colocar no Fusca. Marcelo, um abraço. Não briga comigo, não. Você mora no meu coração. Agora sim, ó. E aí? Nós vamos colocar esse cara aqui, ó. Definitivo, certo? Aí quem olha agora fala, meu, você ainda está com o eixo na mão, velho. Quando é que você vai acabar esse motor? Daqui a pouquinho. Tem um óleozinho aí, Jairinho? Óleozinho? Cara, você não fala de pedir coisa também. Ah, mano, eu vim aqui para fazer pedidos. Cadê o óleo? Vamos ver se tem óleo em algum lugar aqui. Achamos ali um óleo. O Felipe achou a chave da moto. O Felipe achou a chave da moto, parabéns. Felipe, você já vai? Já. Faz esse favor para nós aí, então. Só vai. Só vai. Eu não perdi a piada, né, Antônio? Jamais eu vou perder a piada. Jairô, você guia lá atrás para nós? Eu já vou colocar ele assim, dessa forma, porque ele é chatinho de colocar o retentor ali, às vezes. E aqui, ó, eu já vou com ele lá, ó. Espera aí, não puxa não. Aí, ele está no lugar. Já era? Já era. Coisa linda, hein? Agora entra aqueles dois parafusinhos que o Claudião lavou. Boa. E depois eu passo a bola para o herdeiro. Para o herdeiro ali. É, boa. Jair, tinha uma L13 que estava por aí. Como você está LED demais, não precisa mais. É isso que às vezes eu falo para a galera. Poxa, eu tenho um motor 8 válvulas, conseguem colocar o cabeçote 16? Cara, vai no desmanche, compra um motor 16. Você está entendendo? Sim, velho. Não, é muita adaptação, velho. É muita adaptação. É que eu não sabia. De verdade, a gente não sabia disso. Não, e ainda que assim, a gente consegue às vezes ter um... Assim, não é uma coisa que a gente faz todo dia. Mas ainda é uma coisa que você ainda tem, tipo assim, puta, ó, tal carro tem polia melhor. Sim. Ah, tal carro tem a correia menor. Ó, tal polia talvez deve dar certo. E a gente tem as peças na mão para poder colocar e medir. Sim. Porque se o cara estava usando isso em casa, ele não ia ter o rolamento esticador do GTI 16 guardado. Sim, velho. Um torno para tornear uma peça. Vai aqui, fazer um furo, fazer uma rosca, achar o parafuso, correr atrás disso aqui. Talvez ele nunca teria visto isso aqui, ó. Sim. Não, eu também. Ele não tem as opções, tipo assim, ó. Puta, tem um motor doador lá na Auto Super que usa a mesma peça, assim, assim, assim. Se não fosse a Auto Super aqui, a gente fica projeto, seria bem mais difícil de conseguir isso aqui, de fazer isso aqui funcionar, velho. Só para você ter... Da bem que a gente tem o Jairão aqui, Jairinho, viu? Obrigado, senhor. Ó, se você filmar daqui da frente, você vai ver que o parafuso já passa quase que lambendo, ó. É verdade. Você está vendo, ó. Sim. Com a outra peça, ela nem roda. Nem roda, já gruda. Nem roda. Chegou a marcar atrás. É, chegou a marcar. Aí a gente, ó. Aí eu falei, peraí, aí nós estava lá colocando e às vezes a gente não se recorda de todos esses tipos de informação na hora. Todos os detalhes. Não, na hora agora que eu cheguei, foi, ó, alguma coisa está errada aí. Aí eu parei, olhei, falei, está pegando isso aí. Falei, essa peça é grande, tem que ser a pequena. Na hora ali, que peça é pequena? Falei, a Audi e tal, assim, 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 a sala, uma pequena. É, impossível. Ah, é mesmo, você tem razão. Impossível. É muita coisa. É impossível. Isso que você, cara, na boa, dificílimo de pegar isso aqui. Praticamente impossível. É que vocês têm toda essa sabedoria de retifir, ver milhões de motores diferentes todo dia, velho. Isso aí. Perfeito agora. Tá, e agora? O que a gente faz? Agora vamos apertar essa polia. Mas e o... E põe no ponto. E tem uma marcaçãozinha aqui na polia. Entendeu? Agora nós marcamos tudo antes de sair de lá. Demorou. Isso aqui que você está vendo é o Jairinho que fez. A marcação foi o Jairinho que fez, não vem nada aí. Tá, é, lógico. Mas, teoricamente, isso aqui é uma polia regulável, né? A gente pode brincar um pouquinho com ela depois, né? Pode, lógico que pode. Coisa que eu nunca fiz, velho. Nunca coloquei um carro no dinamômetro e brinquei com avanço ou retardo de comando pra ver o que acontece. Essa é nossa ou é a sua? É nossa. Aqui tá apertado. Já era, Jairinho? Esse aí já tá montado agora. Lindo. Lindo. Ou seja, tá rolando pressão de óleo já fazendo isso aí. Exatamente. Se tiver óleo, se tivesse óleo no cárter, né? Tá sem óleo. Agora eu vou passar. Boa, Jairinho. Deixa eu pegar. Essa responsa eu já passei pra ele, certo? Muito bem, Jairinho. Se você tiver qualquer dúvida de como colocar o motor no ponto, você me dá um toque aqui que eu te falo uma boa. Principalmente esse que é um bloco baixo com... Hum, tá barulhento esse... É, isso aí talvez seja a vantagem de dar uma olhada nisso aí. É, isso aqui é fone de barulho, cara. Qual que é o nível de vamos se ferrar se a gente tirar esse negócio depois? Não. Não? É de boa no carro? De boa, parece de boa. Então beleza, tranquilo. Depois a gente vai mandar isso aqui pra uma revisão. Né, velho? Esse enrolamento aqui tá... Tá, lógico que tá bonito. Vai ficar linda essa passagem. Calma. Mas isso é outro vídeo. Tá todo mundo usufruindo do mesmo... Do banquinho? Do mesmo banco? Ah, velho, tô velho. Fiquei em pé o dia inteiro aqui nessa garagem hoje. Contrário, Flute. Isso aqui, mano. Ó, diplomata seisão do vizinho. Peraí, deixa eu mudar de novo. Não, o vizinho... Vai apertar mais. Peraí. Vai. Solta e aperta. Não, pode apertar. Tá ligado? Se faz tudo, tá bom. Vai chegar lá no bagulho? É, cara. Não é mal. Faz fácil, velho. Tá bom, não sei. Nosso mundo de carro é isso, Claudião. Nosso mundo de carro é isso. Se não tiver isso, não tem graça. E aí? Muito tensionado. Acho que tá muito tensionado. Vamos soltar um pouquinho? Vamos. Mas você já botou no ponto? Já. Aqui, a gente... Mas você queria o quê? Que a gente passasse uma semana pra colocar o ponto? Não sei, eu achei que ia ter uma aula aí, alguma coisa assim. Aqui ele tá no PMS, pelo relógio, tá vendo? A parte de baixo vira pra aqui. É uma medidinha, ó. É. Ele mexeu um pouco, porque às vezes quando você vai tensionar a correia, ele mexe um pouquinho, um pouquinho, mas... Mas aí já entra a graduação depois pra você fuçar. É muito pouco que ele mexeu. E aqui você tem a marcação, aqui, ó. Tá vendo que ele tem uma seta na própria fundição da tampa de válvula? Sim. E aqui, ó, se você olhar, você tem um pontinho branco e um risquinho que eu fiz aqui, ó. Esse risquinho que eu fiz, eu fiz com base numa polia original. Ah, então é aquele risquinho, é esse risquinho aqui que eu... Não o branco, do lado aqui, ó. Do lado, tá bom. Tá batido, ele tá batido com... Por isso que nós enxergamos a paciência de vocês hoje pra vocês colocarem no Uber a tampa de válvula original, lembra? A polia original. A polia original. Entendi. E a gente deu sorte, mas... Ai, desculpa. Mais uma vez, deu sorte, porque assim, a polia daquela Passat é a mesma do GT-16. Puta, sorte. Se aquilo fosse um motor de áudio A3, a gente já não tinha a polia de referência. De referência. Você tá entendendo? Nossa, é mó treta do cacete, você é louco. E aqui, temos mais um detalhe. Você vai tirar a tampa? Eu vou. Tem duas porquinhas, você viu? Eu atirei. E aqui tem que ter outra marcação aí, ó. É, se você olhar aqui, você vai ver que tem uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Tem. Porque esse é o ponto de um comando pro outro. Então, beleza. Então, o comando, um comando pro outro, tá certo. Essa daqui está certa. Já tá em PMS. E o de baixo, ele também tá certo. Então, temos um motor 100% no ponto. Exatamente. A gente conferir e reconferir agora, se quiser. A gente só não tem mais a marcação da polia agora. Mas que tava perfeita. Tava perfeita aqui agora. Isso aí. E aí, o que eu tenho que ver aqui nesse relógio? Agora, não. Nós vamos zerar ele aqui, né? O Jairinho vai conferir de novo aí. Vamos ver se tá o ponto máximo aí agora. Como é que faz isso aí? Rapidinho. Ó, vou mexer um pouquinho aqui. Tá subindo o motor inteiro, né? Ó, 16, 22, 24. Ele não tá mexendo nada aqui. O que eu contei que ele tá mexendo aqui? Nada, velho. Esse é o zero. Aparentemente, esse é o zero. Se eu for mais um pouquinho pro mesmo lugar, ó. Calma aí, bem pouquinho. Ó, começou a diminuir, ó. Tá vendo? Não, menos dois. Se eu soltar a catraca e for ao contrário, tem que ir bem devagar. Certo. Ó, já começou a fazer pro menos mesmo. Então agora ele tá realmente zerado. Então esse é o zero? Esse é o zero. Aqui é o ponto também dos comandos. Beleza, tá batendo perfeito. E aqui a gente já tinha conferido, é o ponto dali. A gente só vai regular a tensão agora que a gente achou muito tensionado. Agora se quiser dá até pra pôr a tampa de volta e bater ali pra ver se vai dar certo. Vamos pôr a tampa de volta, vamos ver se vai bater esse negócio. Ponto de motor, pra mim, sempre foi um negócio meio esquisito, né? Difícil de aprender. Hum, aí ó, perfeito. Viu? É, então, se a gente soltar as porquinhas e mexer ela, a gente traz ela aqui, ó. É, tá perfeito isso aqui, ó. Você entendeu? É só querer agora. Da hora. Show. Isso aí, perfeito. Beleza. O que que você vai fazer agora? Nós vamos soltar um pouquinho o tensionamento. Ficou muito tensionado. Vai, Fidati. Beleza. Galera, a gente vai soltar esse tensionamento aqui e a gente volta nesse vídeo aqui mesmo, colocando o coração de volta ali na saveira. Beleza? Já voltamos. Galera, é o seguinte, ó. O que que vocês acham mais legal, tá? Só uma pergunta. Existem alguns cenários que a gente pode fazer em relação ao kit nitro aqui, tá? Da pão de queijo. A gente pode fazer, tentar 50 cavalos com ela no etanol. Ou a gente pode tentar 100 cavalos com ela no, na pódio. Qual vocês acham mais legal? É um carro que não vai rodar tanto. Não teria problema nenhum ser na pódio, né? Por causa de custo, né? A pódio é muito mais cara, obviamente. Mas não teria problema nenhum esse carro rodar na pódio aqui e ter 100zinho de nitro. Manda aí nos comentários o que que vocês acham mais legal, tá? Eu acho que vai acabar sendo, eu acho que vai acabar sendo na pódio. E eu vou, vamos brincar com 75. Vai só pra, o Robinho falou que dá pra botar 100 sem erro. Mas eu acho que vai no 75. Eu acho. Ou a gente bota 50 no etanol aqui e já era. O porquê das duas, eu não sei. A gente tem que ver o Robinho lá. Bom, bora fazer o que tem que fazer nesse motor. Tá quente, né? Bom, nunca funcionou, velho. Parabéns pra galera do ar-condicionário. Já tentamos... Tem que dar aquela força danada, mas... Não rola. Não rola, né? Não rola. Nunca funcionou, velho. Já tentamos. Já mais de uma vez, mais com... Enfim. Bom, galera. Motor da pão de queijo aqui tá finalizado. Só tirar aqui o relógio comparador e colocar de volta. A tampa de volta aí. A tampa de volta. Botar óleo no motor. Enfim. Já soltou. Você apertou demais. Não, já soltei. É. Agora soltou. Boa. Beleza, Jairinho? Vamos recapitular. O que foi feito nesse motor, então? Então, modificada toda a parte de ponto de 8 pra 16 válvulas. 16 tucho novo, de primeira linha, da mais top que a gente existe pra comprar pra esse motor. Na verdade, seria o do mesmo fabricante que eu vou dar da categoria original. Exato. Ah, né? Legal. E respiro. E respiro. Beleza. Com isso a gente pretende passar um pouquinho daquela potência que vocês viram no vídeo ali. Isso. E vamos ver como vai ficar. Vai depender do nosso querido tuner dar um carinho aqui nessa polia, né? Sim. Mas eu acho que a gente já consegue pelo menos vir mais que aquilo lá. Tomara. Jairinho, obrigado, mano. Tamo junto. Valeu de coração. Jairão, obrigado, viu? Tamo junto. Pra galera que quiser ver onde tudo isso aqui começou, velho, onde toda essa história da pão de queijo, começou lá em Minas Gerais. Por isso o nome pão de queijo. Depois clica aqui. Galera, membros, conteúdos exclusivos pra vocês aqui embaixo. Quem não é inscrito no canal e não quiser perder o próximo projeto que vai entrar, o próximo passo que vai entrar isso aqui no carro, clica aqui na bolinha. Se for comprar alguma coisa, auto superstore. Mais de 3 mil itens pro seu carro. Tamo junto. Valeu, galera. Bora? Até sim. Atéleo. Tchau, tchau. Vai ficar nesse dia.